Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar finalmente a Edux. Edux, acho que a gente mata todas as operações de educação com capital aberto de grande porte, a gente tem a Barrima, acho ainda, que diga-se de passagem a Barrima, alguma coisa assim que tem volume mais baixo, é dona da escola na qual eu fiz o segundo grau, o que é engraçado aqui em Floripa. E aqui também tem outra curiosidade com a Edux, a operação de ensino superior, já me estendi demais no blá blá blá, bem conhecida pela Estácio, além do clássico presencial e digital e medicina, que é o considerado premium aqui, aqui a gente tem somado no premium a IBMEC São Paulo. Como curiosidade, eu prestei vestibular para IBMEC São Paulo, passei e acabei escolhendo a Fundação Jouturio Vargas do Rio de Janeiro, mas foi uma das que eu prestei e passei quase que eu acabo aqui mais envolvido ainda com a operação do que o normal. A operação indiscutivelmente é uma ótima opção para alocação no setor, e aí discutivelmente a melhor opção, e é esse o ponto que daí é uma questão de avaliação pessoal de cada um. A precificação, como nas outras operações, não acompanha a evolução do operacional financeiro, então a gente tem uma operação que evolui no operacional financeiro muito mais do que aquele preço ali, travado pelo trauma, como comentado na análise da cera do caracional de ontem, o que automaticamente coloca a mesma como descontada. Na tela, a gente tem a precificação das quatro mais relevantes ali que a gente tem analisado recentemente, versus na trajetória desde o pré-pandemia. Isso com alavancagem em níveis bem positivos e melhores margens do que as outras que a gente tem no portfólio, a gente vai entrar nisso quando entrar no resultado. Receita líquida na tela com abertura por segmento, que a gente vê ainda mais aberto no final, no final a gente vai entrar em cada um dos segmentos, 10% de crescimento de year-on-year e bem distribuído, quando eu estou falando de primeiro trimestre, os custos e despesas crescendo menos que a inflação, algo bem positivo e não pontual, como a gente vai ver no resultado year-on-year comparativo ano contra ano de 2022 versus 2021, no finalzinho aqui, que resulta, obviamente, em uma melhoria considerável na EBITDA, que tem um crescimento de 21% year-on-year versus mês-periodo ano passado, atingindo margem de 37%, consideravelmente acima das outras opções do portfólio, Cruzeiro Educacional com margem de 30,7% e Cogna com margem de 34% quando eu falo EBITDA do primeiro trimestre de 2023. Lucro líquido ajustado com forte evolução, 62% de crescimento versus mês-periodo ano passado, o fluxo de caixa operacional e pós-capex, eles colocam aqui como livre, mas isso não é fluxo de caixa livre, certo? Fluxo de caixa livre é o que tira ali, inclusive, aquela parte de baixo que eles chamam de aulas acionistas, mas o fluxo de caixa operacional e o pós-capex com crescimento e robustos 35% e 42% respectivamente, não vejo como problema eles chamarem de livre, mas não é o caso, acho que é uma boa deixar claro, porque em outras operações quando a gente fala livre, a gente quer dizer livre, é o último fluxo de caixa sobrando depois de pagar tudo. Como dito, o resultado não é pontual, vem de melhoria contínua observada também no ano de 2022, na tela a evidência empírica que confirma o que eu tenho comentado. Então a gente está aí para o pause, para quem quiser dar uma pausada, a gente vê ali redução, se não me engano, inclusive, de despesas e custos versus o 2021. A alavancagem muito alinhada, especialmente com inflexão no macro, quando a gente começa a ver aí uma redução de juros contratada, a gente começa a ver que 1,74 vezes é bem positivo, é positivo trabalhar com dinheiro de terceiros, não é positivo quando isso aqui sai do controle da operação, com cronograma sem qualquer amortização em 2022, o que coloca a gente em uma posição bem positiva, especialmente com caixa de 1,1 bi, se não me engano, cobrindo com folga o 2024. A gente passa para uma abertura dos segmentos para mais detalhes, apenas para a informação e para o pause na tela, a gente já começou aí com o Premium, onde a gente tem Medicina e IBMEC, IBMEC menos representativo, mas ainda assim interessante, digital na sequência, para poder pausar e dar uma olhada. E por último, o presencial que acaba sendo o mais relevante no que tange receita líquida, receita bruta, na verdade, o mais volumoso aqui, está todos eles com evolução no ticket médio, o que mostra a capacidade da operação de repasse de preço, especialmente na parte Premium, onde tem estruturas bem requisitadas, o IBMEC, por exemplo, é uma instituição bem respeitada. Finalizando, operação muito alinhada, ainda muito descontada pelo trauma com o setor como um todo, como a gente viu ontem na cera educacional e nas outras operações, no casamento do preço delas, especialmente a Cruzeiro do Sul, sendo jogada para baixo também pelo setor afetando. A operação continua muito estável. Está performando melhor em vários aspectos que os pares, inclusive os que estão no portfólio, o que leva a ser alvo para o portfólio, deve entrar no portfólio logo, logo, compondo posicionamento em educação de forma bem diversificada e mais robusta, dado que vai ter mais capital alocado. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises, movimentos da semana e segue aí. Valeu, galera, beijão!